Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Antes de me despedir, deixa o sonho estar mais novo, do que eu fiz e o meu final. Tchau.